Tu quer ver ela foder da maconha da mão dela Tu quer ver ela transar, dar o uísque na mão dela Tu quer ver ela mamar, dar balinha na mão dela Quando ela chega no baile ela se solta Ela se revela, vira Se atraca no pau tchereca, tchereca no pau tchereca Se atraca no pau tchereca, tchereca no pau tchereca Se atraca no pau tchereca, tchereca no pau tchereca Se atraca no pau tchereca, tchereca no pau tchereca Se atraca no pau tchereca, tchereca no pau tchereca Se atraca no pau tchereca, tchereca no pau tchereca Hoje, hoje eu tô taradão, fica esperta novinha Hoje eu tô taradão, fica esperta novinha Fica na posição que eu vou botar na sua chequinha Fica na posição que eu vou botar na sua chequinha Vem sentando, tem que cair 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 Tu quer ver ela foder da maconha da mão dela Tu quer ver ela transar, dar o uísque na mão dela Tu quer ver ela mamar, dar balinha na mão dela Quando ela chega no baile, ela se solta Ela se revela, verá Se atraca no pau, tereca Tereca no pau, tereca Hoje, hoje eu tô taradão Fica esperta novinha Fica na posição que eu vou botar na sua chequinha Fica na posição que eu vou botar na sua chequinha Vem sentando, tem que cair 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 Caralho, vai! Porra, ao trem! Fica!